aqui ó o charles andré bom dia vamos lá mais uma aventura aqui no rio cair né charles tentar arranjar deixamos o barco já tá lá embaixo vão acompanha e aventura com charles e o amigo andré pegorado a lá pessoal descer se organizar aí uma lanterna liga mas capaz que não o pessoal vão se escrevendo que não é escrita e vão acompanhando as aventuras do charles ó tiremos uma folguinha lá o andré foi liberado desse fim de semana de novo então vamos vamos para o peixe aí a encerração tá escuro ainda mas pescaria assim senão se sair muito tarde já era tem que sair cedo show de e aí Fala, Charles! Tudo bom? Boa pescaria! Aí! Outro guerreiro ali! Linha na água. Aí, o Charles. Agora é só esperar os monstros bater. O Zambari e o Charles. Aqui, André. Peguei o primeiro peixinho. Serve o café aí, Charles. Fala que o café tá fraco hoje, Charles. Fala que ele tá fraco. Esse café você não conseguiu sair do... É fraco. O que faz? Depende quanto o sol, assim, ele é fraco. E quando não tem... A pó, né? Café pro cotó. Esse dia eu fiz a pescaria lá, tomando café, o cara falou que era tão fraco que não tinha força de sair da terra. Tá o café pro cotó. Mas não é, Charles. É que agora deu pagamento e vale. Eu consegui comprar o... Pô, tem que fazer alguma coisinha pra ela passar no tom. Passar. Passar a mão no toro aí. Aí, ó. Show, né? Tá raiando? Tá raiando? Tô deidão pra tomar café. Tá um servido, pessoal. Vai tá ao contrário, ó. Ó, o gaúchinho pescador, hein? Tem que virar a câmer, né? Não sei como é que faz. O Thiago está amando aqui, queixo, cantandela, goiabada, ovo de codorna, pão e natureza. O que nós queremos mais? Puxa o bicho então. Olha a cara dele. Parece uma tomosta. Tá achando que está pegando surubi então, Thiago. Cuida ali a pesca, perdeu o peixe. Mas esse peixe é um cabeceio? Não dá para parecer um negro. Juro que é um... 99,9. Olha a história essa linha. É um gaio. 99,9. Eu acho que é um tartaruga. Não, é um gaio. É um gaio. Mas olha aí. Mas era o maior também. Meu Deus do céu. Olha aqui. Faz a carinha da faceira. Vai puxar. Uuuuh, chora. Aí, ó. Depois do André pegar aquele toconaré ali, bateu aqui, ó. Para de pegar a lambaria, senão não vai vir piava nem cara para o Branzão. Tá, vou parar de pegar. Fica espantando os peixes grandes. Vai para lá. Aqui, ó. Vamos embora, bicho. Vamos, Thiago. Peguei a piava. É, piava. Deu para ver também, pela força que ele está fazendo. Aí, ó. Mas pegou o maior, né, Thiago? Quem é que vai ter que fazer a comida? É, tu? Tô doente. É? Tô doente. Tô doente. Ó, o tamanho da lambaria. Tô, né? Ó. Mostra aí bem aí. Mostra na tua mão. Tua mão não é pequena, Thiago? Tô. Aí, ó. Deve dar uns 25 centímetros. É. Ó. Deve dar uns 25 centímetros. Não quero botar mais uma vala na água, Thiago, Thiago. Tô doente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Meu Deus. Aí, ó. Tô doente, né? De novo. Começou a beber a água já. Toma tudo, Sérgio. Não, não posso ser bêbito doente. Se ajeita, vai espantar todas as minhas carpas. Se é para nós pegar o peixe, nós vamos pegar, Sérgio. Se é para nós ser abençoado com peixe grande, nós vamos pegar hoje. Mas eu vou me enterter com os rambarinhos. Meu bichinho, vai para a vida do reservatório. Olha o pano de arroz e pura minhoca em cima. Tu vai levar um caceto em casa. Vamos ver então, Sérgio. Quer o passaguá? Não, só o pôr, tá bom. Olha o pintadinho no milho. Meu Deus do céu. Vamos ver? Mostra aqui, Sérgio. Pintadinho. Vamos soltar esse milho de ceninho, né? Vamos soltar, né? Só o pessoal pintado. Mas no milho. No milho azedo, né? No milho azedo. Ah, ferrãozinho na mão. Pega em cima da cabeça dele. Por cima, mano. Aí, tchau. Põe embora o bicho. Valeu, né? Piava. Piava. Esse aqui não pia, Sérgio. Eu dermoço um e tu nem piava. É. Dá para ver mesmo. Dá para ver para eu ficar aqui. Eu quando pegar um... Isso aí. Viu? Lambarizado, Charles. Eu quando pegar um para esse autobarco. Isso eu vou navegar até no jacuí. Sai lá em cima, né? Já tem. Você pegou a primeira o bicho. Isso aqui é aquela? Não é? Não é? O que que é? Não é? Deixa eu arrumar a passar guarda. Eu quase mei. Vai para, vai para. Pessoal, ó. Charles. Ah, bicho velho. Vem. Fica no bico, Charles. Deixa eu ver se eu estou filmando aqui, Charles. Estou assim aqui. Fica no bico, Charles. Fica no bico. Vai na mãe. 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 Tchau, Charles. Não, não. Não dá nada. Vamos se ajeitar, Charles. Deixa eu enrolar. Deixa eu enrolar até nós. E pessoal, ó. Show de bola, André. Fica no bico, Charles. Não, não. Vai na mãe. Aqui, ó. Vai na mãe. Vai na mãe. Traz ela aqui, Charles. Traz ela aqui. Passa a barra. Ai, ai, ai. Ai, Charles. Não é fácil. Deixa ela entrar lá. Agora vai vir aqui, Charles, ó. O Charles é. Agora vem na mãe. Vem na mãe. Vem na mãe que ela vai vir aqui agora. Vem dentro do passagem, Charles. Deixa eu puxar um pouquinho assim, né? Vai, vai na mãe. 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 Ai, ai, ai. Aqui. Tá na bota, Charles. Tá na bota, Charles. Tá na bota. Show de bola. Aham. Vou desligar um pouquinho pra mim. Olha, deu uma ninhada aqui, pessoal. Olha, pessoal. Olha o tamanho do bicho. Deixa eu ver. Ei. Show, né, André? Uh, Charles, ei. Show de bola, hein? Parabéns, Charles. Eu acho que o maior piava que tu pegou até agora. É, já tinha pegado piava, né? Desse tamanho, não? Meu Deus. Show de bola. Deixar ela assim, ó. Show, né? Vou tirar uma foto, Charles. Aqui, Charles. Depois dessa piava tua, eu peguei a... Eu acho. Vão medir, Charles. Quem é que vai fazer? Quem vai fazer orangon hoje? Aí, anulilha azeda. Show, né? Quer fazer a boia? Tá louco o bichão lá dentro. Show de... Aí, o Charles pegou o maior peixe, mas ele vai fazer só o fogo. O resto aí eu vou fazer. Tá, Charles? Ih. Assim, Charles? Deslegra o bichão, né? Aí, ó. Daqui a pouco vai o... O assado. Asinha na água. Aí, pessoal, ó. Fazer um... Um abacaxi junto. Fazia tempo que eu não fazia, né, André? É. Vamos ver como é que tá o lixo. Tá bom por dentro do lixo. Fazer assado ali. E a carne, Charles. Aí, ó. Show, né? O André hoje sabe licença. Pegou o maior peixe, né, Charles? Cala, aqui é o fogo bombando, né? Preparar o abacaxi. Fazer um... Um abacaxi na brasa ali, Charles. Vamos lá pros peixes aqui, Charles. Vou ir embora pros peixes. Fazer umas fatias aqui, ó. E aí, ó. Cozinhar, né, Charles? Cozinhar de primeira, igual a dia. Aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Aqui o resto... Aí, pessoal. Eu vou... Botar o... Passar o lixo. Botar o osso pra baixo, né, Charles? Não sei. Quem tem que assar, o cara é só comer. Ah, pegou o maior peixe, agora tá se achando, Charles. Pescador, né? Se tu não fica atrapalhando, né? Que as tuas lambari lá, a manhã toda, a gente ia pegar uns 5, 6. Ah, da onde, Charles? Aí, ó. Tá com a mão, hein, Charles? Meu Deus do céu. Abacaxi, eu vou botar um pedaço. Vou botar uma por enquanto, porque eu não sei, né? Eu botei açúcar com canela. Aí, sabe se não vai dar uma lavareta aqui, Charles? Vamos ver. Aí, por enquanto, umas misturinhas. Carlinha, hein? Deixa eu ver. Será que tá bom, Charles? Vou botar aqui. Só assim um pouquinho. Dá mais um, Charles. Segundo, Charles. Então, é isso aí, ó. Vamos passar um rango agora. Aqui, ó. Abacaxi, como é que ficou, Charles, ó. Show, né? Pão, tomate. Quer sal e vinagre ali, ou não? Sim, tem que esperar, né? Não, eu vou lá buscar daqui a pouco. Não trouxe? Ah. Gente, Charles, ó. Piava. Ih, piava, não, Charles. Hum, barrigado. Tá indo, ó, lá, tudo no mute. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Isso é o gauchinho pescador. Ai, 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 que dinheiro, cara. Foi, é duas e meia da tarde. Primeiro peixinho, depois da tarde, ó. Por almoço. Na minhoca, hein? Por almoço. É. Vai devagar, mas tá, ó. Só aquela piava já deu um. Show, né? O lambarizinho do musgo. De sangue. Sabia o musgo. Ui, olha que tá lotado aquele barco, hein? Olha o tsunami aí, Charles, ó. Agora que as aqui vai dar peixe. Vai mexer com a quirela e o milho que tá no fundo, hein? Aí, pessoal, ó. O André limpando o lambarizinho dele. Né, Charles? Aham. Vamos fazer como esse peixe aí? Vamos assar. Aonde, Charles? Em casa. É. Então tá, pessoal. O dia que... Se... Não vou ver, né? Se não, né? O Charles. Daí eu quero postar o vídeo lá. O videozinho lá mostrando. Nós assando esse bicho aqui, ó. Show, né? Parceria aí, pescaria, o André. Parabéns, André, pelo peixe, ó. Show de volta, né? O Charles pegou lambarinho hoje, mas um de nós pegando um peixe bruto aí já dá um gás aí. Show de volta. Já vi a hora. Show de volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colocado no vídeo local, porque é uma serva do amigo meu, que ele liberou pra mim vir o André aqui. Daí conversemos com ele tudo, ele liberou, já pesquei com ele também. Então eu não vou divulgar o lugar, né, a respeito a ele assim, e os amigos dele que pescam lá também na serva, tá? Muito obrigado por acompanhar aqui, até a próxima aventura e pescaria do Charles, se Deus quiser. Valeu André. Obrigado. Show. 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 Obrigado por assistir.